Os seguros de capitalização são produtos financeiros usados para investir as poupanças. Então, uma das vantagens deste tipo de investimento, quando é usado para investimento de longo prazo, é que normalmente neste tipo de produtos há um nível mínimo garantido de rendimento. Ainda não sei se a minha investigação é conclusiva. Pronto, relativamente às desvantagens, encontrei duas grandes desvantagens. Não é comum isto acontecer, mas pronto, pode acontecer. Bem-vindos de novo ao canal. Eu sou a Ela, fundadora do Finanças com Ela, para quem não me conhece, e hoje vamos falar sobre um produto financeiro chamado Seguros de Capitalização. Já sabem que neste canal o objetivo não é influenciar ninguém a fazer um tipo de investimento num produto específico. É dar, ou pelo menos tentar, dar as ferramentas para as pessoas conseguirem escolher o melhor produto para a sua situação financeira pessoal. Dito isto, então o que é que são os Seguros de Capitalização? Os Seguros de Capitalização são produtos financeiros usados para investir as poupanças. E normalmente são feitas entregas regulares, mensais, por exemplo, de uma certa quantia de dinheiro às companhias de seguros que vendem então este produto. Apesar de ser um seguro, acaba por não ser um seguro normal, porque não tem como objetivo proteger algum sinistro, não é? Como é que funcionam? Basicamente entregas o montante que queres investir à companhia de seguros e o valor investido é depois devolvido no final do contrato, mais o respectivo rendimento. Normalmente neste tipo de produtos há um nível mínimo garantido de rendimento, mas por norma os ganhos até são superiores a esse mínimo garantido. Este extra é proveniente dos ganhos obtidos pelas seguradoras na gestão dos montantes entregues. Podemos subscrever aos seguros de capitalização através de seguradoras ou bancos. Eu coloquei seguros de capitalização no Google e aparecem logo diversas opções. Eu tenho a ideia que seja relativamente fácil subscrever. É preciso preencher a proposta do seguro com os teus dados pessoais, indicar quais são os beneficiários, os montantes que pretendes investir e o prazo de aplicação. Confesso que tive alguma dificuldade em obter todos os detalhes deste produto, até porque encontrei relativamente pouca informação. Li um artigo que falava na falta de transparência das seguradoras sobre as rentabilidades, por exemplo. Outro que falava em benefícios fiscais, que já vamos falar a seguir. Outro ainda que falava em comissões elevadas, que também já vamos ver a seguir. E basicamente comecei a investigar para perceber se este produto poderia fazer sentido para a minha carteira. Mas ainda não sei se a minha investigação é conclusiva. Mas vamos por partes para perceber se é um investimento que compensa e também o quão seguro é. Então, uma das vantagens deste tipo de investimento, quando é usado para investimento de longo prazo, é a tributação. Falando em percentagem, encontrei algumas informações contraditórias ou diferentes, mas partilho o que encontrei. Então, em vários artigos que li, indicava que até 5 anos a tributação é 28%, portanto, como outro tipo de investimentos, como por exemplo, na bolsa ETFs. Mas depois, num dos artigos dizia que entre 5 a 8 anos pagamos 22,4% da tributação e depois dos 8 anos a tributação passa para 11,2%. Mas, no outro, dizia que quando um montante dos prémios, importâncias ou contribuições pagas na primeira metade da vigência dos seguros, representar pelo menos 35% da sua totalidade, paga-se então os 22,5% para prazos entre 5 a 8 anos e 16,8%, no caso das aplicações, com mais de 8 anos. Portanto, em que é que ficamos, não é? Bem, de qualquer forma, isto significa que este tipo de produto é mais interessante para investimentos de longo prazo. E essa parte realmente é uma das vantagens deste tipo de produto, tal como no caso dos PPR, não é? Comparando com outros em que pagamos sempre os 28%. Pronto, relativamente às desvantagens, encontrei duas grandes desvantagens. Então, primeiro, há elevadas comissões de subscrição e de resgate e a outra desvantagem tem a ver com a inexistência de um mecanismo de segurança, porque como isto é da responsabilidade das seguradoras e estas podem ir à falência, há esse risco, não é? Falando então das comissões, por norma são cobradas comissões em três momentos diferentes. À entrada, por cada montante de entrega, depois anualmente pela gestão e à saída, caso seja feito o resgate antecipado. E isto, obviamente, que afeta a liquidez destes produtos, não é? Quer dizer, podes tirar o dinheiro antes, mas perdes bastante dinheiro. Eu cheguei a ver comissões de subscrição acima dos 3%, o que é muito elevado. Falando agora dos riscos, como os seguros de capitalização são maioritariamente produtos de capital e taxa de juros garantida, o principal risco ao investir neste tipo de produtos é o risco da falência, o risco de falência, aliás, da instituição seguradora. Portanto, temos que ver se existe algum fundo de garantia dos seguros e, pelo que percebi, não existe. Ou seja, não é como no caso dos depósitos, a prazo, não é? Que tem um fundo de garantia de depósitos. No caso dos seguros, o que garante o capital é o balanço da companhia de seguros. Ou seja, podes perder o dinheiro caso a companhia de seguros for à falência. Não é comum isto acontecer, mas pronto, pode acontecer. Li na Deco Proteste que o risco de uma seguradora ir à falência é relativamente baixo. Dizem ainda que a capacidade da companhia para pagar aos investidores é assegurada pelas provisões, ou seja, dinheiro posto de lado para fazer face a eventuais despesas futuras. Que a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, a ASF, obriga a constituir. A ASF é o organismo de regulação e supervisão da atividade asseguradora e resseguradora dos fundos de pensões e da atividade de mediação de seguros. Essa instituição controla também a chamada margem de solvência, que traduz a capacidade de fazer frente aos compromissos assumidos por cada companhia. Dito isto, podemos ficar mais descansados? Possivelmente. Bem, para já não me convence, mas também é porque não tenho tanta informação como gostaria sobre o produto. Isto para verem como é que funciona a minha linha de pensamento no que diz respeito a investigar sobre novos possíveis produtos. Eu preciso de mais informação, mais referências para poder formar uma opinião sobre o produto. E então nesta fase não vou investir. Vou é continuar a investigar e se alguém tiver experiência com seguros de capitalização que queira partilhar nos comentários, acho que seria interessante. Bom, espero que tenhas gostado deste vídeo. Se for o caso, coloco um gosto. Partilha com alguém que também eventualmente queira investir neste tipo de produto Lutou que saiba mais que nós para poder partilhar. E já sabes, se quiseres saber mais sobre poupar, investir e como ganhar dinheiro, subscreve-te a este canal.